Em 90 segundos tu não faz nem um miojo Mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje Então senta aí e começa a quebrar a TP Pra ter energia pra tua mente processar e entender Que a probabilidade de você e bem neném Tá ligada direto aos meus raps também Então começa com o mano, eu só sei que nada sei Mas sei que saiu da vida e pra história eu entrei Se o clima esquenta e tua caneta falhou Fica tranquilo a espera dela, dilatou com calor? Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar Evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar Sentir uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei Absoluto no rap, eu nasci pra ser rei Cria uma sociedade aos modelos de Durkheim O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração Thomas Edison dizia É 1% e o restante é o trabalho que faz Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar Sometimes rap is the best way to learn, rapá Eu não compreendo, pero Loco é do acero É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você Confere suas respostas e faz tudo com calma Manda bem na redação, faz o fundo da alma Esse é o tópico frasal, ainda tem a argumentação E a resposta pra você eu deixei na conclusão Se tá nervoso e se acalma pra mandar bem E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem Falou, galera do Pro Enem, tudo bom? E aí? Muito prazer Meu nome é Robson Jorge A gente vai ter maravilhosos e emocionantes momentos geográficos aqui Eu sei que deve estar estranhando Ele tá assim, pô, cadê o Leandro? Cadê o Leandro que tava aí a sua hora no Ao Vivo? Agora tô eu aqui Quer dizer, o Leandrinho tá essas duas semaninhas passando Uma temporada em Cuba, né? Dando um rolezinho lá em Cuba E eu vim substituir ele essas duas semanas aí Essas duas segundas-feiras, certo? A gente vai trabalhar hoje, galera Com um assunto super importante pra você no Enem O assunto é população Você não tem como ver uma prova do Enem sem população Não tem jeito Você tem que trabalhar com população Aliás, não é só no Enem, né? População é um assunto que você vai encontrar Em qualquer vestibular que você faça Então, assim O nosso intuito aqui hoje é mostrar pra você um pouquinho De conceitos gerais dessa população Crescimento populacional A questão da densidade demográfica Distribuição populacional pelo espaço, certo? Um pouquinho sobre as questões em relação ao IDH Tem alguns mapas interessantes pra você Então, assim Vamos trabalhar com esse papo aí De população E vamos pra frente, ó Olha que bonito Primeiros conceitos aí nossos, gente A gente vai trabalhar com Taxa de natalidade Taxa de fecundidade Taxa de mortalidade E expectativa de vida Então, pra começar o nosso papo Taxa de natalidade A gente consegue obter esse número Através de uma contagem que é feita anualmente E aí nós temos um número geral De nascimentos naquele país De uma forma geral Se a gente for pensar um pouquinho mais Na população geral, mundial A gente tem hoje Cerca de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas E tem uma coisa interessante Aqui no cantinho Ó Não sei se você está conseguindo ver Consulta online aqui www.worldthematters.info Esse linkzinho aqui é um link interessante Porque você vai conseguir medir um monte de coisa ali Em tempo real você consegue ver quantas pessoas estão nascendo Nesse momento Então assim É uma contagem direta Entre população Tem ali situações em relação ao meio ambiente Em relação a quantos livros publicados você tem nesse ano Então assim É um site bem interessante E você consegue ter acesso à população mundial Em tempo real Quem nasceu agora Quantos nasceram hoje Quantos nasceram esse ano Quantos nasceram esse mês E você tem uma noção com esse Ó Com esse linkzinho aqui Vou pedir pro diretor depois Colocar na descrição do vídeo Esse link pra vocês Aí tu dá uma clicada lá Tá aparecendo aqui Tá aparecendo já pra eles? A gente consegue colocar aí? Show Que maravilha Depois Se você quiser dar uma olhadinha Clica lá no link Você vai olhar Assim É bem interessante o site Tem uma contagem geral que é bem maneira Tá certo? Volta aqui então pros conceitos Gente Vamos lá Taxa de natalidade então É aquele número de nascimentos Que a gente vai ter Durante um ano Né? Em um determinado local Certo? Taxa de fecundidade A pessoa confunde esse negócio Natalidade com fecundidade Fecundidade é número de filhos por mulher Tá? Então assim A gente tem uma média de filhos por mulher No mundo Que veio caindo ao longo do tempo Daqui a pouco Num próximo slide Eu começo a falar com você Sobre essa Evolução da população Né? Tem um Um papo nosso aqui De transição demográfica Que é bem interessante Então assim Você vai conseguir perceber Que ao longo do tempo O número de filhos por mulher Vem caindo Essa taxa Há 50 anos atrás Ela era de mais ou menos 4.7 filhos por mulher Imagina só A média era 4.7 Hoje a média bate 2.1 2.3 Filhos por mulher A gente vai entender daqui a pouco Por que Que essa taxa vem caindo E por que Que de forma geral A população mundial Vem caindo De forma geral A população mundial Ela Claro Ela cresce em ritmo Ainda acelerado Mas bem mais lento Do que já foi em um dia Tá? Vamos lá então Natalidade já foi Secundidade já foi Taxa de mortalidade Meu irmão Taxa de mortalidade O cara morreu e acabou É óbito Número de óbitos naquele ano Então a gente fecha lá A taxa de mortalidade Certo? Pra fechar nossos conceitos básicos Expectativa de vida Expectativa de vida Ou longevidade Tu vai ver Quanto tempo aquele cara Vai durar Quanto tempo de vida útil Aquele cara tem Nesse planeta Claro que isso varia Em determinados países Que a gente pode avaliar No caso do Brasil Claro, a gente está aqui no Brasil E a gente consegue avaliar O caso brasileiro O caso brasileiro Ele varia mais ou menos 74 anos pra homem 76 pra mulher Tá? Isso aí foi aumentando Ao longo do tempo Porque nós temos condições de saúde Que vão melhorando Aí claro que o cara Vai morar Ou desculpa É claro que o cara Vai viver mais Então 74 anos pra homem E 76 pra mulher Aí você me pergunta Pô Por que o homem vive menos? Cara Tem uma condição Que é bem Assim Simples O homem se cuida menos Pra começar Segundo O homem Ele acaba trabalhando Em alguns empregos Que estão um pouco Mais degradantes Né? Isso acaba Desgastando um pouco A vida dele Certo? E a falta de preocupação De ele com a vida dele mesmo Acaba fazendo com que Tenha uma vida menor A mulher não A mulher já vai no médico A mulher se cuida um pouco mais Não é? Então assim Ela acaba tendo Uma expectativa de vida Que é bem maior Que a do homem Claro que isso é uma média Não quer dizer que você vai chegar A 74 a morrer Isso é uma média geral Né? Que a gente tem aqui No Brasil Certo? Se eu pensar por exemplo No Japão O Japão Tem uma média de vida De 86 anos Tá? Então assim Uma das maiores do mundo Claro que isso tem a ver Com o desenvolvimento econômico Desse local Certo? Então nosso papo inicial Começa aqui Com princípios básicos Dessa população E tem muito mais coisa Ainda pra gente trabalhar Vamos lá Pro próximo conceito Porque esse assunto é grande Teorias demográficas Pessoal A gente tem três Teorias demográficas Teoria Malthusiana Teoria Neo-Malthusiana E teoria reformista Certo? Funciona mais ou menos assim Cada uma delas Obviamente Foi formulada Em um período histórico A primeira Malthusiana Em 1798 Lá no século XVIII Finalzinho do século XVIII O Thomas Malthus Escreve um livro Ensaio sobre a população E nesse livro Ele descreve Uma situação bastante caótica E a situação É a seguinte Eu coloquei aqui Bem simples pra gente entender Num resuminho básico Eu acho que você já escutou Falar disso em algum momento Na tua vida geográfica Então aqui Malthusiana 1798 A população Ela cresce em PG Em progressão geométrica Isso aí é um conceito de matemática Que o Viúlio com certeza Vai explicar pra você Em algum outro momento Certo? Então a produção de alimentos Cresce em PA Pra ficar fácil pra você PG Produção de gente Então a população Cresce em PG PA Produção de alimentos Então a produção de alimentos Cresce em PA A situação aqui é a seguinte Se eu tenho Uma produção de alimentos Em PA E uma produção de gente Em PG É claro que tem mais gente Nascendo Do que eu tenho alimentos Pra alimentar Essa gente toda A condição do mal Será a seguinte Olha Daqui a pouco Vai acabar a comida No mundo Daqui a pouco Essa população Que é cada vez mais crescente Vai sofrer Com a falta de comida Vai sofrer com a fome Então ele descreveu Que ele precisava Naquele momento Ou o mundo Naquele momento Precisava De alguns Vamos dizer assim De algumas situações Como sujeição moral Sujeição moral O que é sujeição moral? Você tinha que Posso falar diretor? Pode Você tinha que parar De fazer sexo Pra começar o papo Certo? Ele dizia também Que assim Quando As catástrofes naturais Quando Guerras Quando Sei lá Tornados Quando enchentes Matavam Um grande número De pessoas Era algo que De alguma forma Era positivo Pra esse saldo final Entre alimentação E população É uma teoria Bem caótica O Malte Não tinha como prever Naquele momento No século XVIII Que a revolução industrial Ia ser aplicada no campo E aplicando no campo A revolução industrial Você produz muito mais alimentos Ah mas o Malte Falou errado Era burro Não pô Claro que não O Malte Não tinha como perceber Naquele momento isso Então ele formulou Uma teoria Segundo os dados Que ele tinha Naquele momento Que de fato Eram dados caóticos Com certeza Iria faltar alimento Dentro da dinâmica Que ele descreveu Só que como a indústria Foi desenvolvida E aplicou Atividades novas No campo Melhorou E modernizou Esse campo Você vai ter o que? Um processo De mecanização Do campo Que vai transformar A produtividade Vai ter muito mais alimento E aí De uma forma geral Tem mais alimento Para mais gente Mesmo que a distribuição De alimentos Seja desigual Mas esse é outro papo Vamos lá Olha só Teoria neomaltusiana Segunda teoria Na década de 60 Teoria neomaltusiana E teoria reformista São antagônicas Tá? Elas são Um inverso da outra A ideia básica é a seguinte Na década de 60 Desculpa No pós segunda guerra mundial Para que Você conseguisse Ou os grandes teóricos Conseguissem explicar O desenvolvimento Tem um negócio chamado Under development Que isso? Eu fiz um vídeo É bom demais no inglês Ó Então assim Under development Quer dizer o que? É baixo desenvolvimento Tinha que explicar Essa parada Tinha que explicar isso E aí a teoria dizia o seguinte Que o grande número De pessoas no mundo Ou o grande número De crianças no mundo Acabava limitando O desenvolvimento econômico Essa era a teoria Neomaltusiana Aqui ó Ó o neomaltusiano Ele afirmava Os neomaltusianos Afirmavam Que você tinha que ter Um controle populacional Para que você conseguisse Ter um crescimento econômico Então aqui Eu tenho um tipo De dinâmica populacional Que preza pelo controle Obrigatório Ou seja Tem que controlar O número de crianças Porque aí sim Eu vou conseguir desenvolver A economia naquele país Logo De bate e pronto Veio a galera reformista Que foi falar O contrário disso Gente Primeiro Não tem certa E não tem errada São teorias Formuladas Ou por neomaltusianos Ou por reformistas Então A gente tem um reformista Aqui também Na década de 60 Que vai combater Essa teoria Neomaltusiana Uma teoria determinista Ele vai combater De que maneira? Ó O crescimento econômico Das populações Vai acabar diminuindo O número de pessoas A ideia básica é a seguinte Se as pessoas Tiverem acesso A saúde Acesso A educação Se as pessoas Tiverem condições Econômicas De desenvolvimento Elas acabam Tendo menos filhos Eu consigo te provar Essa teoria E como ela funcionou Efetivamente Na Europa Se você chegar Hoje na Europa Em alguns países Como a Itália Como a Alemanha Que tem um crescimento Vegetativo e negativo Calma Eu já vou falar O que é isso Crescimento vegetativo Guarde isso aí Vou falar isso aí Pra você já A ideia aqui é a seguinte Na década de 60 Com os reformistas Se você consegue Dar educação Saúde Condições econômicas Pra população Ela acaba Diminuindo O número de filhos De forma espontânea Então enquanto O reformista Preza pelo controle Obrigatório O neomaltusiano Ou desculpa Enquanto o neomaltusiano Preza pelo controle Obrigatório O reformista Preza pelo controle Espontâneo Certo? Ai, ai Criança você Que tá adiando aí Um namoro Adiando um casamento Pensando Caramba Eu tenho que ter Condições econômicas Pra poder ter filho Eu tenho que ter Um apartamento Pra poder ter filho Eu tenho que ter Um carro Pra poder ter filho Eu tenho que ter Independência econômica Pra poder ter filho E você vai empurrando Você vai empurrando Você vai empurrando Quando você vê Não dá mais tempo Pra ter filho Ou então quando você tem Você tem um só Ou dois no máximo Então a condição É que Com o crescimento Econômico da população Você vai acabar De uma forma mesmo Espontânea Limitando ou diminuindo O número de pessoas Seria o que os reformistas defendem Tá? Vai contra o neomaltusiano Foi? Foi Claro que foi Molinho Então Vamos lá Olha aí Crescimento e distribuição Populacional A gente entra também aqui Em alguns Outros conceitos Que são conceitos Obviamente importantes E eu falei pra você Guarda lá Guarda o crescimento Vegetativo Tá aqui ó Vai aparecer pra você Aqui agora Crescimento e vegetativo Nada mais é Que A subtração Entre o número de nascimentos E o número de mortes Então Bem basicão Eu tenho uma fórmula aqui Que não é uma fórmula Matemática difícil Por favor Vamos lá Isso aqui é geografia A gente não vai dificultar pra você Obviamente Vem aqui ó Crescimento e vegetativo O crescimento e vegetativo Ele tem o que? Ó Nascimentos Menos mortes E eu vou classificar o crescimento De duas maneiras Crescimento positivo Ou crescimento negativo Certo? Olha só Crescimento positivo Tá nascendo mais gente Que morrendo Crescimento negativo Tá morrendo Mais gente Que nascendo Quando você escuta Isso aqui a primeira vez Você vai pensar Caramba O crescimento negativo Deve ser de algum lugar Que é ruimzinho Que tem uma estrutura física ruim Que tem uma estrutura econômica Ó Tem um mosquito aqui Que tem uma estrutura econômica ruim Não é? Pô Mas peraí Pensa só Se eu chego hoje na Itália Como eu falei anteriormente Se eu chego hoje na Alemanha Vou lá pra Alemanha E vou pra Itália Pra fazer um estudo demográfico Nesses dois países Eu vou com certeza Identificar Um crescimento Vegetativo Negativo Aquela condição Que eu te falei antes Da reformista Isso aconteceu Claramente na Europa A evolução econômica Da população Acabou limitando Ou diminuindo Desculpa O número de filhos De cada família E aí Se você pegar hoje As taxas de natalidade Elas são muito pequenas Em contrapartida As taxas de mortalidade lá São grandes Tem um monte de velhinho Também tem um outro conceito Que eu falei com você Logo no início Expectativa de vida A expectativa de vida Ela pode aumentar Mas você vai morrer No momento Não tem como fugir disso Então eu tenho taxas de mortalidade Que são maiores Que as taxas de natalidade Daí eu tenho um crescimento vegetativo O que? Negativo Pensando no Brasil Brasil é positivo ou negativo? Isso Isso Positivo Falou bem Positivo Ah, mas poxa Você falou que vem diminuindo Vem diminuindo Mas é positivo ainda Ainda nasce mais do que morre aqui no Brasil Ainda temos taxas de natalidade Que são relativamente altas Para uma comparação com outros países desenvolvidos Tá certo? Então, crescimento vegetativo Molinho Pega aqui, ó TN menos TN Taxas de natalidade Menos taxas de mortalidade Certo? A gente vai ter aqui, então Ele sendo positivo Ou negativo Crescimento demográfico Eu vou avaliar o crescimento demográfico Junto com o crescimento vegetativo Então, se eu quiser entender Quantas pessoas tem naquele país num ano E na verdade, quantas aumentaram de um ano para o outro Eu tenho que avaliar duas variáveis As variáveis são Taxa de imigrações E o crescimento vegetativo A ideia básica é a seguinte Eu tenho que fazer aqui, ó Ó, nas migrações Uma contagem de quantos entraram e quantos saíram Número de emigrantes e imigrantes Olha só Emigrante é aquele que sai, tá? Imigrante é aquele que entra Então, se eu tenho uma imigração grande É claro que eu estou aumentando o número de pessoas aqui no país Se eu tenho uma imigração grande Tem muita gente saindo Tem contextos econômicos que vão te explicar um pouco Sobre essa ideia aí de imigrações Se não me engano, acho que é o Leandrinho Na outra semana Que vai falar um pouco sobre isso com vocês Vai falar com vocês sobre imigrações Aí tem todo um contexto de imigrações De por que acontecem as imigrações De quais são os tipos de imigrações E assim vai, certo? Vamos continuar aqui com a nossa população maravilhosa Então, ó, crescimento demográfico é igual ao crescimento vegetativo Mais a taxa de imigrações Tem que saber quantos entraram e quantos saíram Para você ver quanto aumentou a população de um ano para o outro Certo? Show! Que beleza, que maravilha Olha só Vamos lá Transição demográfica Aqui é bom Aqui é bom por quê? A gente tem aqui Dois gráficos que são bem parecidos Porque assim Existem literaturas diferentes Tá? Que vão Nos dar cinco fases de transição E outra que vai nos dar quatro fases Assim, a teoria Ela é igual Sendo quatro fases ou cinco fases O que vai mudar aqui É que Numa primeira fase de transição Alguns teóricos Não classificam isso como a primeira fase Classificam isso como pré-transição Você vai entender Se liga só Vamos ver esse mapinha Aqui, na verdade Desculpe Esse gráfico aqui Olhamos esse gráfico Que é um gráfico de natalidade e mortalidade Tá dando pra ver aí, né? Tá dando pra ver Então Olha só Linhazinha roxa, natalidade Linhazinha verde, mortalidade Vamos lá Eu tenho aqui num primeiro momento Ó Na minha pré-transição Segundo esse teórico Na minha pré-transição Eu tenho um crescimento Ó Da natalidade Alto Tenho Eu tenho, desculpe Uma taxa de natalidade alta Tem Eu tenho uma taxa de mortalidade alta Tenho também Aí a pergunta que se faz O crescimento vegetativo Nesse primeiro momento É positivo ou negativo? Fala aí É positivo ou negativo? Você normalmente fala Ah É positivo Claro que é positivo Óbvio que é positivo Tá? Então a gente tá Num primeiro momento Com um crescimento positivo Mas vamos lá O crescimento aqui É alto ou baixo? Tem grande crescimento Ou tem baixo crescimento? Você vai ter aqui ó Taxa de natalidade alta Taxa de mortalidade baixa Volta aqui Crescimento vegetativo É natalidade menos mortalidade De novo Olha só Se eu pegar o saldo aqui ó Eu tenho um crescimento vegetativo Que é muito pequenininho Na primeira fase Na segunda fase Olha o que acontece Ó Eu tenho uma queda brusca Da minha mortalidade Por que que você acha Que acontece isso? A minha mortalidade Ela vai cair Porque as condições de saúde Vão melhorando Se as condições de saúde melhoram Eu tenho uma queda brusca Da minha natalidade E a dinâmica De nascimentos Ela se mantém a mesma Aí ó Por um bom tempo Isso aqui é um gráfico De percentual De crescimento Pelo tempo A questão aqui é a seguinte Não tem data aqui Por que não tem data? Porque depende do país Cada país se encontra Em um certo momento Em uma das fases da transição Por exemplo O Brasil Onde é que se encontra Atualmente Na transição demográfica? Aqui ó Nessa partinha do gráfico Nessa partinha aqui A gente consegue hoje Controlar as taxas de mortalidade Morre-se muito menos Aqui no Brasil hoje Certo? Mas a taxa de mortalidade Vem caindo junto Então a gente está caminhando Para uma estabilidade Certo? Então o Brasil se encontra aqui Mas por exemplo Se eu pensar Na Itália Ou na Alemanha Não é? Que tem um crescimento negativo Já se encontra Na quinta fase Numa parte do gráfico Que não está nem aqui Por que? Porque vai chegar um momento Que a mortalidade Vai ficar igual Ela não muda A mortalidade Ela se mantém O cara vai ficando velhinho A situação econômica Do país vai melhorando As questões sociais E o cara vai ter Uma taxa de mortalidade Que é muito igualzinha O que vai cair Cada vez mais É a natalidade Lembrando das teorias Que a gente conversou Anteiramente Se a natalidade Cai aqui A mortalidade Ultrapassa ela Aí eu tenho Crescimento do que? Negativo No Brasil Tem crescimento negativo? Não tem Agora Na Alemanha e na Itália tem Então estão na quinta fase Da transição demográfica Então é por isso Que eu não tenho como Colocar data aqui Porque cada país Está num dos locais Ou numa das fases Em algum momento Específico na história Se eu pegar por exemplo Países africanos Pegar Ruanda Uganda talvez Eles estão na primeira fase aqui Eles estão tentando De alguma forma Reduzir as taxas De mortalidade Porque Precisa Assim Precisa melhorar As condições econômicas E sociais Daquele país Então A questão aqui é a seguinte Ó As fases Da transição demográfica São Uma, duas, três, quatro fases Tá? A quinta fase Da transição É a fase Do crescimento negativo Então assim Nesse períodozinho Você pode perceber Que eu tenho um crescimento Vegetativo Que é muito grande Olha aqui ó Nasce pra caramba Mas agora morre muito menos Então Aqui Eu tenho uma explosão demográfica De novo Eu vou conseguir perceber isso Em diferentes países Em diferentes momentos Da história Desses países Tá certo? Então esse aqui é o nosso gráficozinho Sobre a transição demográfica Lembrando Ó Pré-transição Primeira Segunda e terceira Pra esse teórico Primeira Segunda e terceira E quarta Pra um outro teórico Você pode perceber Que é igualzinho É só a nomenclatura Que muda Tá? Aqui seria a quinta fase A fase negativa Aqui seria a quarta fase A fase negativa Certo? Que maravilha Que beleza Olha só Olha aqui ó Tem um outro conceitozinho Ela é cheia de conceitos Não tem jeito Se você piscar Tu perde Se você piscar Você perde Não tem jeito Tem muito conceito Quando você fala em população E a gente tem uma hora aqui Então a gente tem que dar Aquela dinâmica pro negócio Olha só Densidade demográfica O que que é Densidade demográfica? Densidade demográfica É O número de habitantes Por quilômetro quadrado Densidade demográfica É o mesmo que População relativa Depois tem um outro Deixa eu ver assim Ó Não Essa aqui é a questão Que eu vou passar pra vocês Daqui a pouco tem Um 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 outro Slidezinho Que mostra As questões De distribuição populacional E falam sobre População relativa População absoluta O que que é um país Povoado O que que é um país populoso O que que é um país Super povoado Então assim Ó Nesse primeiro momento Eu tenho população relativa Diferente de população absoluta População relativa é o que? É o número de habitantes Por quilômetro quadrado É o mesmo que Na cidade demográfica População absoluta é o que? É o total De habitantes Número absoluto É o número total É o número total Que eu tenho Versus A população relativa Gente Eu consigo Aqui Né Dar alguns exemplos De como funciona Essa distribuição Populacional Pelo espaço A distribuição Populacional Pelo espaço Ela é bastante desigual Se eu pegar De uma forma geral E global O continente asiático É aquele que possui A maior quantidade De pessoas E se eu dividir Pelo espaço físico De lá Eu tenho também Uma grande densidade Demográfica Ali Se você pensa No Japão Por exemplo O Japão Tem 130 milhões De habitantes Mas o Japão Tem um território De 380 mil Quilômetros quadrados O Brasil Olha só Em comparativo Com o Brasil O Brasil Tem 8,5 milhões De quilômetros quadrados É coisa pra caramba É um país De dimensões continentais 8,5 milhões De quilômetros quadrados Qual é a população Do Brasil 200 milhões Então Se eu pegar O número de habitantes E dividir Pelo tamanho Do local Que eu estou querendo avaliar Eu tenho que ir ali No caso do Brasil Vai ter 21, 22 habitantes Por quilômetro quadrado Se eu fizer A mesma conta No Japão Vai ter cerca de 341 habitantes Por quilômetro quadrado Caramba Você faz conta rápida Não Já decorei esse negócio Óbvio Então assim 340 habitantes Por quilômetro quadrado No Japão Aqui No Brasil São 21, 22 habitantes Por quilômetro quadrado E aí eu consigo classificar O Brasil E o Japão Em dois conceitos O conceito de povoamento País populoso O país povoado Ó Antes de eu fazer uma questão Com vocês Acho que eu vou até deixar Essa questãozinha Diretor Aqui Olha aqui o intervalo deles Já pode rolar? Now Now Tá Então olha só Se liga Pode deixar aqui A questãozinha pra eles Dá uma olhada Nessa questão aqui Tá Que é uma questãozinha Que fala sobre esse papo Que eu acabei de falar com vocês Na intensidade demográfica Dá uma analisada Dá uma olhada E vê o que você acha aí Em relação à população relativa Lembra Que é o mesmo que a intensidade demográfica Valeu? Daqui a pouco eu tô aí ProENEM é uma plataforma com tudo o que você precisa pra vencer no ENEM A vitória em concursos é a soma de conteúdo, treinamento, apoio e motivação E tudo isso você encontra aqui São mais de 250 horas em videoaula com os melhores professores Além de duas aulas ao vivo diariamente com muita interação Quatro simulados ao ano e uma redação comentada e corrigida todo mês Além, é claro, de um caderno de exercícios no modelo ENEM com gabaritos comentados Monitorias semanais E vídeos com exercícios resolvidos por competências e habilidades da matriz referência do ENEM Além de um blog com notícias e atualidades Preparamos também eventos especiais nas vésperas das principais provas Entrevistas com alunos que venceram o ENEM E palestras com especialistas sobre técnicas e táticas pra você se dar super bem no ENEM ProENEM A preparação que vai além Matricule-se em nosso site Fala aí rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Gil E eu sou o professor Viug E a gente tá aqui pra ensinar toda a matemática necessária pra você passar pro ENEM É, porque você já estudou física, química, biologia Mas todas essas perfumarias não servem pra nada O importante mesmo é a matemática É a essência de tudo é a matemática Você vai aprender análise combinatória Vai aprender trigonometria Geometria, geometria espacial PA, PG Sistemas lineares Tudo isso com o Viug Não, tudo isso com o Gil Não, tudo isso com a gente A gente vai preparar você pro ENEM Beleza? E lembra, lembra sempre Mais vale uma boa ideia do que 40 fórmulas E... Filósofo Olá candidato, meu nome é Romulo Bolivar Sou professor de língua portuguesa, gramática e produção textual E hoje eu estou aqui pra ter uma conversa séria com você O meu objetivo é levar você a fazer uma prova de maneira competente De maneira segura e com tempo Agora, o seu objetivo, qual é? Talvez o nosso objetivo, a maneira de trabalhar não seja tão séria assim Mas o importante é o que você quer fazer Porque juntos nós podemos qualquer coisa Vem comigo Quer saber a diferença entre mágica e física de verdade? Vem pro Proenem Vem pro Proenem Vem pro Proenem Vem pro Proenem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto